Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah Estou na patada, ninguém vai me amarrar Trouxer a espigar, a ideia era de matar Eu pergunto que era morto com balas, com água a afocar Yeah, 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 yeah Meu flow é o aniversário para o rosto para apresentar Onde é por depressões, outros estão a se esperar Mano, não a ganho sem pau Não entra no que salvação a morar Eu disse aos negãos, eu não tenho medo de bater as botas Porque nós estamos esperando que isso se prepare para torcas